Nada na vida Nada na vida faz sentido Sem o teu amor Tudo que quero e eu preciso É te amar Nada na vida faz sentido Sem o teu amor Tudo que quero e eu preciso É te amar Sem você do meu lado Eu não consigo viver Preciso do teu amor Me carregue no colo Me faz reviver Vou com você aonde for Sem você do meu lado Eu não consigo viver Preciso do teu amor Me carregue no colo Me faz reviver Vou com você aonde for Seja o que vier Seja o que for Eu quero estar sempre ao seu lado Seja o que vier Seja o que for Eu quero ser teu namorado Seja o que vier Seja o que for Eu quero estar sempre ao seu lado Seja o que vier Seja o que for Eu quero ser teu namorado Banda Anjos do Eletro Banda Anjos do Eletro O novo batidão do Brasil Nada na vida faz sentido Sem o teu amor Sem o teu amor Tudo o que quero E eu preciso É te amar Nada na vida Faz sentido Sem o teu amor Tudo o que quero E eu preciso É te amar Sem você do meu lado Eu não consigo viver